Oito, uéita! Que garoto! Que garoto! Que garoto! Gol! Que beijo! Que beijo! Que beijo! Que beijo! Dois, hein? Música Por que fila? Tem garoto! Caraz, velho! Caraz, velho E aí 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 Tchau! 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 Tchau, rapaziada! Tchau, rapaziada! Tchau, rapaziada! Tudo bom! Estamos aqui levados no praia, estamos esperando o Cheylyto o nosso brother que lá simbola é muito boa. Temos esperando ele aqui. Caso foi treinar mais cedo, você não está vendo o carro saindo. Mas gente, está mais frente dos povos, numa carinha. Vou tentar filmar, mas não vou conseguir. Mas... Espera lá, vou tentar filmar com outro fone. Está velho, Cheylyto. Está aqui o puto aqui. Cheylyto agora mesmo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Como é que vai dar? Baixei, família. Tchau, tchau, virai tamo. Entrae, tchau! Eita, tchau! Tchau, tchau, tchau! Como é que vai dar? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Se meエ Yugoslip! Não vou sair daqui. Não... desafiante! Até nem chegar aí na zona... Uf! É isso aí, ó. oi 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 Mauro, Black Sirius, não sei? Cara, não tira, não sei. Já não queremos Cássio. Cássio foi na barrageira aqui. Ei, Cássio. Ficou fodido, Cássio. Ficou fodido, sabe? Ficou fodido... Fica. visitors eu sou eu sou baby 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 Fui naquele filho ali. Até Justin Bieber, antigo. Não é? É. 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 O que é isso? Um pessoal é um jangolano, uma jangolana, uma bombaia. Estão lá, no hotelão do jogo. Então, uma dessa aí, dá uma pizza, uma placa. Estou vendo até agora, não está vendo até agora, ok? O pior cagadinho é uma lesbica, bro. Está namorada com a natura, natura não, atriz, atriz, atriz não, ok? Apresentadora ambulana, uma muito boa. Hoje é uma lesbica, uma muito boa, era uma fita. Estou vendo as festas, e agora tem as festas, e agora tem as festas, e agora tem as festas. Estou vendo as festas, e agora tem as festas, e agora tem as festas, e agora tem as festas. Estou vendo as festas, e agora tem as festas, e agora tem as festas, e agora tem as festas. Estou vendo as festas, e agora tem as festas, e agora tem as festas. Estou vendo as festas, e agora tem as festas. Eu sei refresco para ter neito, eu sei que vou refresco, vou refresco para o meu malhão. Acho que eu estou a viver de cheque, tem poucos dias. Deu chave, tá? Mas é isso. Hummm! É, eu vou dar café. Sim. É tudo meu. Você vai aqui e sofre, sofre, sofre. No time, no time, sai tudo. Eu acho que não te encheram não mais dúvida, mas, não sei. Precisamos também, se não, não pode mais. Ah, é uma boa 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 boa. É uma boa 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 boa. É uma boa 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 boa. é normal, não é normal, é normal, é normal. E aí? Certo? Não, não, não. E aí? Olha aqui, e aí? Tá. É um assanguinho, é um assanguinho. E aí? É um assanguinho! mano, mano. E aí? O problema dá pra ter que casar o teu irmão ali, pai. Dê-me, pai. Era uma grande festa. Mas foi bom. A cerveja é cheia de casa. Já quero segurar comigo. É. A sanidade ainda dá com segurança, gente. Com segurança de droga. Mais alto. Olha o meu braçal do cara. Olha o peitoral. Vai sair no treino. Vai sair no treino. Vai sair no treino. Mas não, vai sair mais, hein? Pou. Você fez? Penilha. Isso aqui é pistola. Isso aqui é pistola. Surtudo. Vê nessa banana. Dois em um. Sinceramente, eu não respeito mais comigo.